Se tem um conteúdo de português que assusta muito os concurseiros é a crase. Olha, Lucila, eu sei que na frente de palavras masculinas não vai. Será, Bruno? Vamos deixar o professor Zambelli explicar melhor esse assunto. No Fica a Dica de hoje, a gente vai retomar um assunto chamado crase. Legal da gente se dar conta que para entender, dominar muito mais esse assunto, a gente precisa de uma matéria chamada de análise sintática, principalmente aquela parte de transitividade dos verbos, da regência dos verbos, os verbos que pedem a preposição A. Na sequência, a gente precisa ter uma estrutura de palavra que aceite o artigo A, seja o artigo no singular, seja o artigo no plural. É legal da gente se dar conta também que não existe crase antes de verbo, que não existe crase com palavras masculinas e, claro, A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. É legal da gente se dar conta que a relação de crase sempre está nas nossas provas de concurso. É um assunto pertinente e que merece a nossa atenção. Estuda e sempre cai. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto